Boa noite, então, pessoal. Obrigado por ficarem bravamente até esse horário. Obrigado também à organização, fez o convite e organizou. Gostei muito, eu só consegui ver uma palestra, infelizmente, porque eu estava num treinamento, mas vi essa última do Vitor e essa da conta aberta, eu gostei muito das duas. Muito legal. Parabéns aos dois palestrantes. Beleza, então, gente, vou falar um pouquinho sobre um malware específico, um tipo de, na verdade, uma categoria de malware, mas dando exemplo de um malware, que é um pouquinho de coisas com as quais eu trabalho. O título da palestra é esse, malware é bom, utiliza BPF, porque esse é oriundo, dizem algumas pessoas que esse malware é oriundo da China, outras não têm tanta certeza e outras dizem que não. Mas isso é uma discussão, tudo que envolve política e tal, é uma discussão maior. Um pouquinho sobre mim, rapidamente, eu trabalho nessa empresa, chama Trend Micro, mas aqui no Brasil a gente gosta de dizer Trend Micro, que aí fica bem nosso. Como pesquisador de ameaças, o que envolve fazer análise de malware, entender os ataques, o que estão rolando e tal, em termos de conceito de cibersegurança, né? Um pouquinho diferente do que, pelo menos, das palestras que eu vi aqui, tal de computação e tal, mais raiz, né? O que é maravilhoso também. Mas a gente aplica aí em cima de cibersegurança. Eu fundei a Mente Binária, que inclusive é uma ONG, depois eu vou entrar no site da conta aberta, porque é uma das coisas que a gente procura, a transparência, né? A gente vive de doações também. Então é uma ONG chamada Mente Binária. Esse binário tem a ver com computação somente, tá? Onde a gente faz treinamentos e tal, e coisas para a segurança da informação, muito legal também. E no meu tempo livre, que é quase zero, né? Eu fazia alguns, desenvolvia alguns softwares livres, né? Basicamente fazendo commit de bugs por GitHub, que é no fim de semana, que é legal, né? Software livre, sem garantia, não vai funcionar, e o problema não é meu. Então, eu gosto assim. Por isso é tudo livre. Inclusive, consegui convencer o meu empregador a publicar um algoritmo que eu desenvolvi também, para agrupar binário ELF, os binários de Linux, no GitHub. E eles tiveram a coragem de deixar. Então, está lá no GitHub da Trend também, esse algoritmo meu lá. Aí, são alguns exemplos de software, e tem alguns outros no GitHub. São todos focados na área de segurança, né? E na área de defesa, que é a área que eu trabalho. Então, vai encontrar coisa para tentar detectar coisas maliciosas em arquivos, parciar arquivos executáveis, e buscar elementos que o tornam maliciosos e coisas do tipo. Beleza! Agora, sobre o tópico da palestra em si, vamos ao BPF. O que é isso, na prática? Hoje tem se falado muito, porque ele está bastante popular, principalmente se alguém aqui trabalha, ou faz alguma coisa com Linux com observabilidade, performance e coisas do tipo. E-BPF, que seria uma versão mais nova, tá? Hum, tem até conferência, conferência de BPF. É até difícil de explicar, né? Como é que você vai numa conferência de uma tecnologia de um negócio? Mas tem, e-BPF Summit. É bem legal, inclusive. Agora, BPF em si, ali tem um typo, né? Está faltando uma letra. Mas, originalmente, né? vem desse Berkeley aí, do BSD, né? Package Filter. Então, nasceu para filtrar pacotes de rede. E aí, possivelmente, no FreeBSD e tal, depois migrou, eu não sei exatamente, não fui atrás da exata história, porque é um pouco complicado, né? O Linux, quando implementou, a galera do kernel Linux, chamou de LSF, Linux Socket Filtering. Só renomeou, basicamente. Só que aí, o nome da tecnologia ficou também como BPF, não só do BSD. Então, é BPF, o BPF no BSD é BPF. O BPF no Linux é LSF. Aí começa uma terminologia, começa uma confusão danada, mas, no final, são esses filtros. Talvez, alguém falasse, ah, nunca usei BPF, né? Na verdade, possivelmente, já usou sim, né? Aquela screenshot, ali, é um exemplo de uma linha de TCP dump, né? Para fazer uma captura de pacotes. Aqui, o meu está pequeno aqui. Mas, IP ou... Deixa eu aumentar um pouquinho para mim aqui. Ah, IP e DST, destino, né? Então, pacotes IP destinados ao host 8.8.8.8. Você vai capturar. Quem já capturou o pacote com o Airshark, no final, ele utiliza a mesma biblioteca que é a LibPcap, que vai fazer, que entende essa linguagem. Essa linguagem, essa linguagem de... Chama de Pcap Filter Syntax, né? A linguagem de filtragem ali. Ela... Você faz end, faz o, tem negação, enfim, tem algumas possibilidades ali para você trabalhar. E os campos são pré-definidos, né? Que você pode... Que você pode trabalhar também de todos os pacotes de rede. TCP, UDP, ARP. Você pode acessar valores desses... Nesses pacotes e fazer algumas correlações ali de end, de ou, enfim, para poder bater com o seu... Só que a mais... As mais comuns é quando você quer determinada porta, determinado host, que é o mais simples, né? Mas também você pode ser bem específico e dizer, olha, um pacote TCP que na terceira posição da área de dados contém o byte 95. Você pode fazer isso também. Isso não é tão comum. Normalmente a gente vai criar um filtro no Areshark ou no TCP Dump. É uma coisa mais rápida ali para ver uma porta, enfim. Ou um host de rede, né? E no fim, como isso é uma linguagem, eu não sabia, na verdade eu fui até... Eu já usava a TCP Dump há muito tempo. Administrava servidores Linux. E até imaginava bem dessa linguagem de filtro. Resolvia os meus problemas. Mas eu não fazia ideia que isso era compilado para uma linguagem, para uma espécie de assembly, um bytecode, que é chamado de BPF. Eu vim saber disso quando eu iniciei essa pesquisa por conta desse malware aqui, que é o que eu vou falar. Por enquanto, ainda não falei do malware. Estou falando do conceito de BPF, que depois do EBPF, que eu vou falar um pouquinho lá no final, algumas pessoas chamam ele de clássico agora. Então é CBPF, o BPF clássico. Que ainda funciona, está em funcionamento, claro. Mas ele tem essa função inicial de filtrar pacotes de rede. E é uma máquina virtual rodando em modo de kernel. O que significa que para fazer esse tipo de captura tem que ser root, né? Lembra do TCP Dump? Você tenta capturar lá, você fala, ah, você precisa de root. Pô, só quero capturar um pacote. É, porque você precisa inserir esse código. Isso vai ser compilado, aquilo que você escreveu ali em inglês, vai ser compilado para uma série de bytecodes, que não são assembly do processador, não é Intel, não é nada disso. E interpretado por um processador virtual, é uma espécie de processador virtual, uma engine virtual que está no kernel, Linux, aqui eu estou com um exemplo no Linux, que vai ler aquelas instruções e fazer a captura para você. Então antes dos pacotes ali chegarem num nível, se você imaginar ali o kernel, o Linux e a pilha TCP, antes de subir aquilo e entregar de volta para o modo usuário, ele aplica esses filtros. Então, já lá, separa o que você quer de acordo com as regras que você estabeleceu e só te entrega a captura dos pacotes que você quer. Assim funciona o Wireshark, o TCP Dump, Struss e outros softwares de captura. No Linux, a libpcap, que é, na real, quem implementa isso, porque o TCP Dump é só um client, tudo baseado na libpcap, ele utiliza essa syscall chamada setsocfilter, que é exatamente para isso, o nome já diz, ela agrega um filtro a um socket de rede aberto. Então, com essa syscall, que o Linux já tem, claro, para poder prover esse suporte, essa mágica do BPF acontece, aqui no caso do clássico. Aqui uma representação em bytecode daquela mesma, e eu descobri também que o TCP Dump tem essas opções para você mostrar o bytecode, que legal, né? Daquela mesma regra, aquele mesmo filtro aplicado aí, mas dessa vez em bytecode. Essas instruções têm uma, a structure que a define, né? Está dentro desse filter.h, no fonte lá do Linux, e ela tem aí dois bytes para o código, né? E um byte para, caso seja um código de uma instrução que seja um condicional, um salto, aí esse, o segundo, o terceiro byte, no caso ali, aquela U8JT, ele, quanto vai pular para frente, ou para trás, se for verdadeiro, o outro byte tem quanto vai pular para falso, e os outros quatro bytes, um campo de uso genérico, que aí, dependendo da instrução, precisa, a maioria usa esse outro campo aí. Por exemplo, aquela última instrução ali é um return, aquela 6, né? O return não usa o JT, que é o jump true, nem o JF, que é o jump false, porque ele é só um retorno, ele não tem, ele não trabalha com condição, ele vai retornar sempre em ponto. E ele não salta, né? Ele tem, ele vai retornar um valor. O valor vai naquele último campo de 4 bytes. No caso ali, a gente tem um return 4000 em hexa, né? E um return zero. As duas últimas instruções ali. Por isso que quando o TCP dump, você dá esse menos DDI, ele separa, menos DD, na verdade, né? O I é da interface. Ele separa esses arrays em C, digamos assim, com quatro elementos, né? Um elemento de 4 bytes, que é o último ali, está em hexa e tal, e os outros à esquerda. Mas, no final, cada instrução BPF, ela é compilada, né? Ela é gerada a partir daquele filtro em texto que você inseriu ali como entrada. É uma instrução que ocupa 8 bytes. Então é bem simples, assim, não é tão complexo quanto o Intel, por exemplo. Tem instruções de 1 a 15 bytes, né? Intel, com um monte de detalhes, prefixo de instrução, um monte de coisa. Não, o BPF é um negócio mais direto ao ponto. Toda instrução tem 8 bytes. E os bytes que você não usa, não usa. Mas fica aí. É tudo 8 e vamos. E isso roda em kernel mode. Ok. A geração disso também tem uma outra opção, que na verdade é menos um Dzinho lá no TCP dump, para quem tiver curiosidade, é uma espécie de assembly. Eu procurei desesperadamente como eles chamam isso, que eles não chamam de nada. Mas é uma espécie de assembly. Eles teriam os mnemônicos que você pode entender, que é exatamente o mesmo código anterior, né? Quando você põe um D a menos ali, ele te mostra a espécie de assembly. Então, e esses mnemônicos, claro, significam uma coisa. A documentação é maravilhosa. É um TXT na tri do código-fonte do kernel do Linux. E só. Só. O resto é contigo, assim. Mas até que está legal, assim. E aí tem esse, por exemplo, essa primeira load half, uma half word no offset 12 do pacote. Então, o pacote de rede, ele vai lá no campo 12, e um pacote Ethernet no 12. Não, pacote Ethernet não. Na posição 12, né? De um pacote de rede lá no... Se for 800, aquele X ali é um pacote Ethernet. Então, se tudo não está especificado no filtro, mas porque eu utilizei IP, ele já sabe que eu estou buscando um pacote Ethernet, por isso ele fez... Ele já compilou para isso aí. Então, eu não coloquei aquilo no filtro, aquele 800 não aparece lá no filtro, mas está implícito para ele, né? Porque eu usei o protocolo IP. E depois, tem outro load ali, no offset 30 e tal, e aí vai ver se aquilo... Que aí tem... Aí sim, tem o destino do host. O host de destino, e aí ele verifica se aquilo é 08080808, que é o host que eu coloquei ali para pedir para ele olhar. E ele retorna um valor, que isso possivelmente é aquele 4.000 em hexa, só que aí... Bom, não sei se isso está em... Acho que não está em hexa, porque o prefixo 0x só está no de cima, né? Mas é estranho, mas enfim. E retorna um valor ou retorna zero. Então, o que acontece? Se retornar zero para o BPF, significa que não deu match no filtro que você colocou. E se retornar aquele outro valor ali, significa que deu match. Por isso ele tem o jump if true, né? Para 4, né? Que é aquela linha de baixo. E assim vai. Tudo bem? Beleza? Uma linguagenzinha aqui. Eu tive que entender por quê. Eu estou começando aqui, não foi de onde eu comecei a pesquisa, né? Eu comecei a pesquisa pegando um malware, que foi encontrado em determinadas condições, e vendo que tinha uma espécie de código nele que não era x86, que não era Intel, que não era nada conhecido. E que ele usava essa Cisco C7 SOC filter e tal. Então, fui voltando até entender, até chegar aqui. Mas aí, claro, para a palestra, eu falei, vou começar de onde faz sentido, né? Se não... E falando nele, vamos falar dele então, né? O que é esse PPF-DOR? Ele foi descoberto de uma forma muito estranha, que até hoje eu não entendi, pela PwC. E aí, eu não sei se todo mundo está acostumado com esse universo da cibersegurança, mas a maioria das empresas... Alguém falou não? Tudo bem. A maioria das empresas... Bom, tem várias empresas provedoras de serviços de segurança, de software e de consultoria, e tem empresas também que são muito grandes, como a PwC, uma consultoria mundial aí que dizem que faz tudo, que você possa imaginar. E essas empresas, normalmente... Bom, as muito grandes são muito atacadas também. Elas têm uma equipe de segurança bem grande, uma espécie de labs, um departamento gigante que faz também pesquisa, que é o que eu faço também na Trend, que várias pessoas fazem em várias empresas. Mas, no caso da PwC, ela é uma consultoria, né? Que opera no mundo inteiro. E ela divulgou um relatório, de acordo com o que ela viu, mundial, assim, de ataques realizados... De novos ataques, relatório anual de ataques. E isso foi em 2022, e ela falou que tinha uma backdoor chamada... Que ela nomeou de BPF-DOR, justamente porque utiliza filtro de BPF, então, alguém da PwC falou assim, ah, vou botar o nome dessa backdoor de BPF-DOR. Porque no mundo de malware funciona assim, quem acha um malware coloca o nome. Normalmente baseado em alguma string que tem dentro dele, alguma coisa assim, ou, randômico da cabeça da pessoa, também pode acontecer. Nesse caso aí, ele falou assim, ah, é uma backdoor e usa BPF, então eu vou chamar de BPF-DOR. Pronto. Criatividade total, é nóis. E aí, a PwC publicou nesse relatório um parágrafo somente. Assim, ah, existe essa backdoor que utiliza filtro BPF e tal, e a gente atribui ela a um grupo chamado, os grupos de ataque também, normalmente conectados com alguma veia política, são nomeados, e aí tem uma espécie de Red, aí várias empresas nomeiam diferentes, mas assim, Red, o que vem prefixado com Red é que vem da China e coisas do tipo, na Rússia com Urso, Bear, não sei o que, então se você ver um grupo chamado Polar Bear, não sei o que lá, Bear, normalmente da Rússia, e assim vai. E eles chamaram o grupo de Red Mansion, ou seja, o que são esses grupos de APT? Significa que, na opinião deles, de acordo com a pesquisa deles, o governo chinês está desenvolvendo isso e atacando empresas, fora da China, obviamente. E eles colocaram só um parágrafo falando sobre isso, e tem esse BPF Dora aí. Aí algumas empresas, alguns pesquisadores conseguiram o sample do malware, ou seja, o arquivo em si, e fizeram algumas análises, eu também fiquei curioso, e fui ver, e também por trabalhar numa empresa de segurança, uma vez que eu encontro o malware assim, nesse caso, outra pessoa encontrou, eu li sobre, eu posso ver também nos nossos clientes, se alguém foi afetado, alguma coisa do tipo, e trazer coisas que não foram ditas ali, porque tem uma telemetria única da empresa que eu trabalho, todo mundo pode fazer isso na empresa que trabalha, se tiver essa função. Bom, a MacDor, é uma MacDor mesmo, eu baixei, depois lá e fui ver e tal, um binário de Linux, a Elf, ela foi encontrada para Linux, e eu acho que eu encontrei um sample para Solaris também, para Unix, Solaris, mas eu precisaria confirmar se é isso mesmo. mas eu acho que eu achei, aí, pronto, um sample, de Solaris. Beleza, dentre outras coisas, aí no Linux, falando do Linux especificamente, ela utiliza a Setsuac-opt, como eu falei antes, para carregar um filtro BPF clássico, que é o que a gente está falando aqui. O filtro, o que esse filtro faz? Ele espera, assim como aquele filtro lá que a gente fez, que eu mostrei no slide, esperava um host específico, nesse caso aí, o filtro espera uma sequência, que a galera chama de Magic Sequence, espera uma determinada tripa de bytes, uns bytes específicos, em posições específicas dos pacotes. Ali eu botei TCP, mas depois eu lembrei, na verdade, ele suporta outros protocolos também, mas TCP ou DP, tem CMP também. Se essas sequências estiverem corretas, a backdobra é uma chave reversa com IP de origem do pacote que foi enviado. Resumindo, uma máquina infectada com essa BPF-DOR, o que acontece? Se ela receber um pacote de rede na interface dela, essa backdobra, como ela insere um filtro, o kernel vai checar todos os pacotes com esse filtro, todos que chegam na interface. Se o pacote bater com a lógica, que eu ainda não mostrei a lógica da BPF-DOR em si, mas tem uma determinada sequência de bytes em determinada posição no pacote, o que ela faz? Esse pacote tem um IP de origem, então ela abre uma shell, conecta nesse IP de origem, que no caso, para ela vai ser o IP, a máquina infectada vai trabalhar com ele como IP de destino, conecta nele lá e faz um pipe para o shell local. Ela roda como root, então a pessoa do outro lado, no caso o atacante, possivelmente o governo chinês, está logado como root na máquina que está infectada com a BPF-DOR. É isso. Ela é simples e direta. Normalmente as backdoors têm vários comandos possíveis, comando para fazer upload, comando para fazer download, comando para tirar screenshot. Essa daqui a gente dá um acesso root para quem fez o ataque. E aí a pessoa faz o que quiser, lógico. Então ela é direta ao ponto, faz uma conexão reversa e pronto. E aí fechou. Bom, em termos de código, só para fazer uma crescente aqui de como foi essa análise, esse é o código à esquerda, está o código da backdoor, no primeiro momento quando você abre um descompilador. A gente usa bastante AIDA Pro e tal. Não sei se vocês conhecem. AIDA Pro? Uma galera assim. É legal para caramba. E ele tenta fazer um pseudo-C de reconstruir a partir do assembly, claro, de tudo que... das instruções, das chamadas de funções. Só que ele é interativo. Você consegue interagir. E aí trabalhando com a documentação, sabendo que parâmetros são esses e tal, você consegue reescrever que é como está ali à direita e vai deixando o código mais legível. Então sabendo ali que aquele 26, por exemplo, é uma opção chamada SO, a touch filter, isso está de acordo com a documentação dessa função, dessa set só que é o PT, que aí no caso é um lapper para syscall. É só uma etapa antes, um trampolim para chegar nessa escola. Mas com os mesmos parâmetros, dá para entender, dá para ir remontando a estrutura para entender o código. E a partir desse ponto aí, esse BPFzinho... esse BPF aqui que tem o código em si, é que a gente tem aqueles bytes, esses mesmos bytes aqui, esses bytes aqui, só que do BPF-door já. E foi nesse ponto que eu cheguei, foi aí que eu fui descobrir que esse negócio chamava de BPF. E para a minha sorte também, eu achei um processador, porque o AIDA por padrão não suporta a BPF. Por exemplo, aquele array ali, você dumpa ele, salva num binário em disco, e você vai ter todos os bytes ali, oito bytes para cada instrução, do BPF. Beleza, e faz o que com aquilo? Você vai ver byte a byte que instrução que é e tal. É um trabalho bem chato, se já era o fim de semana. Mas, o AIDA também nativamente não suporta, depois eu vi que o Radar suporta, é um outro descompilador e desassembler também, e debugger, mas eu achei um plugin, que estava lá, só precisou de alguns patchzinhos para funcionar com a última versão do Python e tal, do AIDA e tudo, porque é um plugin Python para o AIDA. E ele processou aqueles filtros, aquelas instruções BPF e me deu um assembly numa linguagem de... o assembly BPF, uma coisa mais alto nível do que os bytes, pelo menos. Bom, aqui tem uma parte de código dinâmico que eu vou falar depois. Não, vou falar agora, porque está agora. Isso para análise estática. Só que análise estática, gente, para quem nunca fez, de uma arquitetura que você nunca viu, que era o meu caso, não é a melhor coisa do mundo. Eu estou lá, abri, beleza, o AIDA interpretou as instruções e agora me deu LDH, JEQ e tal, não sei o que. Você entender os mnemônicos até vai, JQ, jump if equals, show, tirei onda, entendi, de cara. Só que, esses valores do lado, 800, offset 12 do pacote, tem o que nele, de rede? No offset 32, sei lá, o que tem, entendeu? Não sei, não tem isso de cabeça tudo mapeado, tem que ficar abrindo as structs lá de rede, para entender o que é que tem. E aí eu fiquei fuçando ainda na parte do kernel do Linux sobre o BPF, falei, não é possível, alguém desenvolveu isso para o Linux, o que eles chamam de LSF, o BPF é a implementação do Linux lá. Alguém tem que testar, alguém deve ter alguma coisa, um script, qualquer coisa que tenha, que faça algum tipo de interpretação desses bytes, e dê qualquer mensagem. E eu achei um programa chamado BPF underline DBG, uma documentação zero, inexistente sobre ele, a documentação é o código. Dentro do source lá, da tree, da árvore do kernel do Linux, tem um debugger de BPF. Falei, nossa, que maravilha, eu vou, imaginei uma tela do Oreo DBG assim, gráfica, ser mais mais com QT. Não era, era isso aqui, era isso aqui, BPF DBG, não tem nem menos H, tá? Help, tem nada, juro, pode testar depois. Aliás, não vem nem compilado, você tem que baixar, compilar, dar seu jeito, assim, é uma coisa completa, por sorte eles publicaram no fonte, por sorte não está na máquina de alguém. Pois é, só a dele, e aí, ele tem lá, BPF DBG, você não sabe quais comandos dá, mas aí dá para ler lá no, eu acho que, quando você aperta, eu acho que pelo menos os comandos ele diz, os comandos que existem, e eu fiquei lá testando, testando para entender, e aí descobri que ele, ele aceita você carregar um código BPF nele, com esse comandinho load BPF, maravilha, eu tenho ali um binário, um arquivo salvo, que tem aquelas instruções, 8 bytes para cada instrução, que eu peguei lá do Ida, de dentro do binário do Linux, do malware, então vou usar aqui, só que ele aceita sim, cada instrução está entre vírgulas ali, e é em decimal, por algum motivo ele quer em decimal, nossa, que legal, e o primeiro ali antes da vírgula, é o número de instruções, então, enfim, até descobri isso, que era assim que ele funcionava, claro que ele é em C, dá para modificar e tudo, só que assim, a gente tem que saber logo o que o malware faz, sabe, é tipo que não dá para perder muito tempo, mas no final ele funciona, então, esse é um código aí de exemplo, não é o código do malware, não é porque já está completo ali, tem seis instruções, foram carregadas ali, depois que carrega nele, ele também tem um comando desassemble, que ele mostra, aquele assembly BPF, o que você carregou, e ele também tem um comandinho chamado load pick-up, que é maravilhoso, porque você grava um pick-up fazendo o que você quiser, faz uma captura de tráfego, carrega nele, e ele bate, para cada pacote desse pick-up, dentro do pick-up tem vários pacotinhos, você pode gravar quantos você quiser, e para cada pacote ele executa, tem um step aqui, tem um comandinho step que você fica, de instrução por instrução BPF, para ver para onde vai, se vai saltar para aquela ali, para o outro, se jump through, se jump false, ou seja, um debugger, acabaram os recursos também, é só isso, mas é bem melhor do que zero. E eu fiquei bastante preocupado, eu falei assim, gente, a PwC falou assim, olha, esse malware está rolando desde 2021, tem servidores infectados, eles não falaram onde, mas nossos clientes e tal, desde 2021, e qual que é o lance? Você não sabe, se você tem um servidor Linux infectado com ele, porque, por onde você vai saber? Vai ter um filtro instalado lá, você pensou em, dar o comando que lista os filtros possíveis, que estão no kernel nesse momento? Difícil, né? E, a backdoor só é ativada, quando esse pacote especial chega. Então, quando ele não chega, não acontece nada no seu sistema. Então, normalmente, quando eu tenho falado do BPFDog, eu falo assim, dá uma olhada, não custa nada, dá-se comandinho no link, se você administra algum servidor, e vê lá, vai que a China chegou aí. Em termos de vítima do BPFDog, eu ainda vou passar pelo filtro, mas, a gente foi buscar, aí a telemetria nossa da Trend, encontrei aí uma série de empresas, o relatório da PwC dizia que eles estavam avijando empresas de telecomunicações, o que faz muito sentido no contexto político, de espionagem. E, de fato, a maioria era de telecomunicações, a maioria que a gente encontrou, isso não significa que essa seja exatamente a projeção de ataques deles, significa que é o que a gente tem visibilidade, mas se for olhar para a Microsoft, para outras empresas, não sei o quê, cada um talvez tenha uma visibilidade diferente, depende de quão inseridos eles estão nos alvos desse grupo. Mas, na nossa visibilidade, deu isso aí. Turquia, Hong Kong, e, para minha surpresa, Brasil. Estávamos lá, na lista também, cinco empresas aqui, infectadas. Assim, gente, eu não sei, tecnicamente, essas coisas, elas são, talvez, bem menos avançadas do que as palestras que rolaram aqui hoje sobre computação e tal de base, umas coisas que vocês viram aí. Mas o impacto disso, na minha opinião, é bastante grave. Se tem cinco empresas no Brasil de telecomunicações, são grandes, que a China tem acesso root nos servidores, não é algo que as empresas sabem que está acontecendo, e realmente não sabiam. em termos de filtro, obviamente não dá para ver absolutamente nada nisso, desculpe, mas, assim, não ia adiantar muito também, porque a minha expectativa não é que a gente lesse cada instrução daquele assembly ali, e entendesse tudo aqui. Mas isso é o que o AIDA faz, um gráfico ali com os blocos, cada bloco é gerado ali por um salto, o gráfico que ele faz com as instruções de BTF-Dora ali de 2022. E eu fui lendo todas essas instruções, calmamente, dedicando bastante tempo, e cheguei no seguinte filtro. Agora sim, o filtro do... Ou seja, o filtro que, possivelmente, quem fez esse malware, digitou lá, compilou, utilizando a libpcap, pegou os bytes, e enfiou dentro do binário. E o filtro era esse. Então, esse é o filtro real do malware, de versões até 2022. Eu achei versões de 2021, e de 2022 também com esse filtro. Ou seja, se no offset 8 de um pacote TCP, na posição 8, desculpa, UDP, o Verusbyte 7.255, é uma das ativações dele. Ou, aí tem outra ativação ali, se for um pacote ICMP, aí também no offset 8 dos dados do pacote, perceba que não é trivial, bloquear uma coisa dessa, por exemplo. Você vai ter que criar uma regra bem específica. E, obviamente, tem que saber antes. Ah, em qual porta que isso funciona? Todas. Todas. Não depende de porta, né? Porque antes, e tem um detalhe, aí eu sofro disso, né? Eu vou lá pra frente, vou lá pra frente, ainda não acabei de ler o negócio, entendeu? Aí depois eu volto pra cá, mas eu volto. Igual a Costinha, enquanto eu volto no original, assim. Mas tem um detalhe. Tudo isso acontece, antes, inclusive, o pacote chegou na interface de rede lá, subiu ali pro kernel, tá na pilha TCPP do kernel, entra essa filtragem, e depois ele é entregue ao NetFilter, que é o firewall do Linux, que tem aí os front-ends famosos, os IP tables, e por aí vai. ou seja, se você tiver uma regra que bloqueie, inclusive esses pacotes, especificamente no IP tables, não adianta nada. Porque primeiro isso chega, a backdoor é ativada, depois vai pro NetFilter e o NetFilter droga o pacote. Show. Mas já ativou. Entendeu? Então, não é simples de proteger dessa backdoor. E quem fez isso sabia o que estava fazendo, não é sem querer. E o pacote CMP, agora assim, voltando, desculpa, não, o CMP já foi, que é o ECO, é o PING. E o pacote TCP. Aí o TCP é um pouco mais complexo de chegar nos dados, e eu fui descobrir, da pior maneira, que todo aquele cálculo ali, na verdade, não tem a ver com uma hora assim, diretamente, ele não é feito de propósito, nem nada, é só um cálculo pra chegar no offset de dados do pacote TCP. Porque o TCP, então, varia de tamanho e tal. Então tem toda uma, eu fiz um blog post que explica exatamente porque que esse cálculo é assim. Não vale a pena entrar agora, porque é só uma questão matemática. E aí o código, os bytes, pra versão TCP, se o pacote chegar, se for um pacote TCP, mudam, né? É 5.2.9.3. Eles fizeram isso nas versões. Eu comecei a monitorar, 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 buscar arquivos similares que tinham esse pacote, que tinham esse filtro BPF ou que tinham filtros similares. Como que a gente faz isso? Tem lá, esse filtro, ele vai dar uma certa quantidade de bytes, cada instrução dá 8 bytes, lá vai dar, sei lá, 200 bytes, vamos supor assim, que vão ser sempre os mesmos. E eles estavam em todos os samples, todos os arquivos que eu encontrei da BPFDoor, decimauer, né? Esses códigos aqui, eu fiquei pensando assim, pode ser que essa galera mude os códigos em algum momento. Então, criando uma regra, uma espécie de, uma coisa pra casar, com essa tripa de bytes aí, mas deixando asteriscos, coringas, nos bytes que são as sequências mágicas, eu consegui encontrar códigos iguais, que as sequências mágicas eram diferentes. Essa era a minha esperança, quantos eu encontrei? Zero. O que eu encontrei depois foi um código essencialmente idêntico ao anterior, no entanto, tinha um bloco, um único bloco a mais. Esse único bloco a mais, depois de análise também, eu cheguei à conclusão que era um filtro 100% retrocompatível com aquele outro filtro que eu mostrei, e o bloco a mais é agora, dessa vez, uma nova sequência de bytes, dessa vez de 4 bytes, 39, 39, 39, 9, 9, 9, 9, 9, em ASCII, que também ativava essa backdoor. Isso já foi em 2023. Esse grupo, ele está completamente ativo, está muito ativo. Toda vez, eu acredito que semanalmente, mais ou menos, eu encontro um sample novo, que a gente chama um malware novo, que é o mesmo malware, mas só um arquivo, dá um hash diferente, do mesmo malware, utilizando ou esse filtro ou algumas variações pequenas desses filtros, sempre mantendo retrocompatibilidade. Então, seja lá o que eles estão usando para enviar esses pacotes, se enviar os números antigos, as novas infecções também funcionam. Aqui, eu estou... já não sei mais como é que está o tempo aqui, mas é... acho que é... eu acho que é rápido. Aqui, foi uma maneira que eu encontrei de agrupar os filtros. Olha que bonito essa tela desse software, parece aquele sistema de locadora, antiga, ou de caixa de padaria, mas esse software é muito legal, é um editor X bem poderoso. E o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo é comentando o código ali, ali está a chamada de setsoc, esse é o binário ELF que contém o bytecode BPF. E buscando esse array que contém o bytecode BPF. Claro, eu fiz para gravar, para mostrar aqui, que eu estou buscando agora, já sabia onde estava. E aí, cheguei lá naquele offset lá, ali tem um momento que ele carrega as instruções mais embaixo ali e ele diz que ele utiliza 30 instruções, esse é um filtro de 30 instruções, usei o calculador ali só para confirmar que um E em hexa era 30 em decimal mesmo, porque vai aqui, né? E, vamos aí para frente, assim, esse é o offset ali do array BPF. Pronto, nesse momento aqui são as instruções BPF. Depois de um certo tempo a gente passa a se acostumar que, por exemplo, o 28 é o upcode do LDH, do load half-word lá. Ah, faz sentido. E o C, está vendo o Czinho ali depois do, no quinto byte, é o 12. Então, carrega uma half-word no offset 12 do pacote. Aí você começa a bater os olhos ali em hexa decimal e fala assim, pô, isso aqui é BPF, isso aqui não é. E dá para, inclusive, saber, se a gente vier até aqui, lembra do return, que era 6, né? O upcode do return, no slide. aqui, tem um 6 aqui, um retorno aqui, outro 6 aqui, que é possivelmente um return zero. Então você sabe que esse é o array aqui. Claro que não precisa ser assim no olho, né? As instruções anteriores elas dão o tamanho do array. Então você faz a multiplicação também. 30 instruções vezes 8, vezes 8, 24, vezes 40, vezes 40 bytes é o array do BPF ali. E o que eu fiz? Falei, bom, beleza. Vou agrupar esses binários. Ah, conta aí. Vou agrupar esses binários, ao invés de ficar procurando todos os samples possíveis, as empresas que têm produtos de rede, produtos de sistema operacional, a Microsoft faz isso também, tá, gente? Não é crime nenhum, é só pesquisa. É, eu coloco uma regra lá e se passar um arquivo que bata com essa regra, eu recebo um alerta. Entendeu? Não para pegar o arquivo de dentro da máquina da pessoa, que isso não pode fazer, né? Até porque a gente não recebe. Mas para saber onde está. E eu posso buscar esse arquivo em outras fontes também. Existem fontes públicas, vários totos, não sei o que, tem um monte de coisa aí. Falei, beleza, eu vou pegar então, eu vou buscar essa sequência. Só que, obviamente, esses sistemas, nesses sistemas passam milhões de arquivos, né? Então é bastante custoso ficar buscando vários bytes assim. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu fazer uma coisa aí e aí o que eu fiz foi, tirei o hash desses 240 bytes, tirei um hash ali e falei, vamos ver quais desses samples, eu tinha, sei lá, centenas de samples do BBF-DOR, né? Vamos ver quais desses samples aqui utilizam o mesmo filtro. Tem um filtro com o mesmo hash. para não precisar ficar comparando de instrução a instrução. Aqui uma curiosidade é que eu poderia utilizar qualquer coisa para tirar esse hash, né? Qualquer software que tira hash de uma sequência de bytes. Só que esse editor, ETSA, ele é muito antigo, mas ele continua sendo atualizado, né? Mas ele é tão antigo que na época dele, sei lá, ninguém nunca tinha colocado nada de hash assim. Aí eu decidi perder muito tempo da minha vida escrevendo um plugin para calcular hash nesse editor. Então agora, né? Se você é a segunda pessoa com essa necessidade no mundo, você pode baixar esse plugin no GitHub e calcular hash nele. Ou você pode calcular em qualquer outro que já tem. Que é o que eu não fiz. Mas enfim. E a partir desse hash, comecei a agrupar. E aí tive umas descobertas interessantes. por exemplo, a maioria, aí não dá para ver, mas preste atenção só nas cores, cada cor diferente ali é um filtro diferente. Ou seja, eles fazem várias coisas, estão aumentando a backdoor, aumenta a detecção, muda o nome do processo que a backdoor levanta para confundir, bota lá, se estender, sei lá, um monte de coisa, mas os filtros permanecem os mesmos. Fica girando em torno de três ou quatro filtros. sendo que alguns inclusive estão bugados, não funcionam. Eu percebi ali, testei a BES e tal e vi que eram testes. Ou seja, peguei binários onde eles estão testando, tentando novos filtros que eu desconfio que seja para IPv6, mas eles estão bugados ali, os azuis. Então fica entre o vermelho, o verde e o amarelo. Três filtros diferentes só que eles estão usando os maiores de todos. Sendo que a maioria é o vermelho que é aquele filtro inicial. Beleza, Fernando. Legal, entendi. Só que, o que isso me afeta? Bom, diretamente talvez nada, se você não é o dono dessas empresas aí. Mas, além de ter aquelas vítimas no Brasil, do BPF DOH, existe um outro malware que foi pouquíssimo falado também, eu estou aí vendo se vai iniciar uma pesquisa mais profunda dele ou não, que é um chamado simbiote. esse, ele utiliza BPF também para uma outra função. Ele esconde o seu próprio tráfego. Então, enquanto ele está se comunicando com um outro computador de posse do atacante, que a gente chama de CIC, o servidor de comando e controle, mas só um computador de posse do atacante, enquanto ele está se comunicando com ele, se você capturar o TCP dump e tal, nessa máquina que está infectada, esses pacotes da comunicação com o servidor dele não vão para o seu PCAP, para a sua captura. Então, ele utilizou de outra maneira, bem legal também. Como que ele fez isso? Ele rucou, ele rucou esses calls setsoc ao PT, para quem não está acostumado com o termo, é basicamente colocar a sua função na frente. Toda vez que alguém chamar setsoc ao PT, vai chamar a sua. E aí você tem que fazer alguma coisa de bom, de útil aí, incluindo chamar a setsoc ao PT original, que é o que ele faz ali naquela linha onde está lá embaixo, a setsoc ao PT, antes de um pouquinho do else. Isso é uma descompilação também. Ele rucou a setsoc ao PT, essa é a setsoc ao PT inserida pelo Mauer no sistema, e essa setsoc ao PT dele, ela já aplica um filtro. Então, sempre que alguém utilizar essa setsoc ao PT, o TCP dump vai utilizar, o Arichak vai utilizar, ele aplica um filtro na frente. Esse filtro faz o quê? Retira os pacotes dele. Então, você subiu um filtro da sua, a sintaxe de rede, na verdade, tem dois filtros rolando, o do Mauer e o seu. Os dois rolando lá. Gente, é quase impossível você detectar isso, saber que isso está acontecendo. Convenhamos. Aqui é a função applyFilter, que é a que, de fato, aplica o filtro e retorna a Cisco original, a Cisco real, para que funcione a captura de tráfego. E, realmente, a captura funciona. E aí, qual é o lance desse simbiótico aqui? Ele afeta alguns bancos, todos brasileiros. Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou seja, foi desenvolvido no Brasil, possivelmente. Ou não, não sei, mas alguém que tinha conhecimento dos bancos brasileiros aqui. Eu não tenho muita informação sobre ele, quem publicou também não tem muita, pelo que eu vi, mas está bem perto da gente. São cinco vítimas do BPF DOA no Brasil, mas o malware é exclusivo sendo desenvolvido aqui, utilizando essa técnica. Por que eu falo disso? Quem gosta dessa praia, de análise de malware e coisa do tipo, não vai poder deixar de olhar esse ponto. Quem está administrando servidores também não vai poder deixar de pensar que o BPF, olha que é o clássico esse, é o que existe há décadas, pode ser utilizado para malware, por exemplo. E, para piorar um pouco, agora a gente tem, bom, aí encerrando o assunto de BPF clássico, só já estou terminando aqui, a gente tem também o EBPF. O EBPF, quando saiu, eu falei assim, nossa, agora vai. Quando saiu, não, porque ele também já é antigo, mas ele está sendo mais promovido agora e tal, porque, enfim, ele é uma bênção para a observabilidade de Linux. Porque tudo que você quer observar, a performance, obviamente você interfere no sistema e a sua observação gera uma queda de performance. Então, não é um assunto tão fácil de lidar, tem uma série de pesquisas, uma série de pessoas trabalhando nisso aí, na observabilidade em sistemas. E uma dessas pessoas, esse Brandon Gregg, que é muito bom, ele estava na Netflix, ou seja, o responsável pela performance dos servidores das coisas lá da Netflix. Depois acho que ele fundou a própria empresa, mas enfim. E ele falou uma coisa assim, esse EBPF aí é praticamente o que o JavaScript para o HTML é o que ele é para o kernel do Linux. Você faz tudo. Se no BPF clássico você podia somente filtrar pacotes, ele tem uns plugins que estendem e fazem algumas outras coisas também. Mas a cara, o principal dele, tanto que é Berkeley Package Filter, para filtrar pacote, nesse daí você faz tudo. O que é tudo? Tudo. Tudo em código BPF, ou seja, aquela linguagem ali que era para você compilar filtros, agora você pode dizer cria um arquivo tal, faz alguma coisa, qualquer coisa dentro do sistema, aquilo é compilado e roda nesse engine BPF no kernel. Você está a fazer tudo? Eu falei, gente, mas o negócio vai começar a virar, já estão usando. Devem estar usando, deve ter mal rolando com isso daí. Comecei a fazer uma busca e encontrei os piores, que são os rootkits, são os que tentam se esconder mesmo, uma categoria. Encontrei alguns, esses são os que eu vi no GitHub na realidade. E GitHub nem é uma coisa assim, é só o caos, porque alguém escreve um rootkit utilizando o BPF e sobe no GitHub, por mais que a pessoa tenha uma boa intenção de red team, de, olha só como é que dá para fazer, olha que legal, o hacking que eu fiz, olha que bacana. Legal, só que alguns atores, políticos ou não, espionagem ou não, baixa aquilo, modifica e usa à vontade. E um deles, que é esse primeiro boobkit aí, que foi feito com uma boa intenção por uma pesquisadora a pedido de uma agência ucraniana, quando começou, quando a Rússia invadiu a Ucrânia lá, porque tem muita coisa que acontece no âmbito cyber também nessa guerra da Rússia, ela fez esse boobkit para provar que era possível e eu já encontrei versões dele ligeiramente modificadas que eu estou julgando que sejam testes, mas que não são mais a original, que estão sendo alvejadas para fins específicos que parecem ser maliciosos. Isso é uma coisa que está em andamento, então não tenho muita informação para dar, mas esses são os rootkits que existem, não é que são malwares, mas são rootkits que existem e estão no GitHub. Então, em tempo, depois eu falo disso. Qual foi a coisa que eu fiquei pensando? Gente, vamos lá, você acha um malware, você acha um .exe no Windows, um binário Elf malicioso e você vai analisar, você quer saber o que ele faz, é mais legal, até para o hobby, mesmo que não seja a sua área de atuação. Você baixou lá um negócio, recebeu aquele negócio do phishing do banco e tal, fez o download de uma DLL lá, vou dar uma olhada nisso aqui. Legal. Só que uma coisa é, você recebeu um malware em 32 bits, 64 bits, arquitetura Intel. Tem um monte de ferramentas para te ajudar. Tem um AIDA, tem OLEDBG, X64DBG, tem um monte de coisa aí para te ajudar. A outra coisa é que tenha filtro BPF. Eu dei um ralo aqui para entender, mas tinha alguma coisa. Então, tem lá o meu plugin, super útil, só se você usar esse editor Hexa, senão você já está resolvido. De restos, não farmar nada do que isso. Mas tem esse processador do AIDA, que é alguma alma muito boa, publicou há seis anos atrás. Não estava funcionando, mas bastaram alguns patches no Python e foi. Então isso salvou, porque eu tive uma representação gráfica para poder entender o que aquele código estava fazendo, senão eu ia ficar só com o BPFDBG, carregando o negócio em decimal e coisa do tipo. Tem uns scripts aí que o Felipe, que é um do meu time, fez, e umas macros do Rio, aquele editor Hexa, Rio, ele suporta macro. Então você grava, você faz uma sequência de coisa, ele grava e você dá um replay naquilo em vários outros arquivos. Então um monte de coisa que eu fiz ali, eu gravei em macros. Quem quiser, é só contactar, eu só não subir em algum repositório, porque, sei lá, precisava pedir autorização, empresa, é um bom processo. Mas não tem nada de segredo nesses dois últimos, pelo contrário, são códigos minúsculos, é só para contactar para poder mandar mesmo. E as ferramentas de cima que estão publicadas. Isso, para quem tiver interesse, fala assim, pô, deixa eu ver, estou fazendo nada, vou dar uma olhada nessa arquitetura nova aí, vou ver se fazer alguma ferramenta, inclusive eu falei assim, poxa, tem uma oportunidade aí, de desenvolver ferramentas para essa área, para esse tipo de análise, quem quiser, quem tiver tempo. E essa foi a conclusão que eu cheguei, as ferramentas para análise de código BPF são escassas e tem poucos recursos, considera isso uma oportunidade para quem gosta de programar e tal. Para quem analisa mal, para quem está nessa área de segurança ou pretende entrar, ou sei lá, está namorando com essa ideia, é uma oportunidade de estudo também, que eu recomendo estudar. isso eu estou falando, eu falei tudo de CBPF, só mostrei o EBPF no final que eu nem analisei ainda, eu não achei nenhuma ferramenta para analisar a EBPF, que é um código mais complexo, o processador virtual, o hígiene virtual do CBPF, do clássico, tem dois registradores e uma memória lá que se eu não me engano tem oito posições para gravar, oito arrays, oito elementos, um M lá de oito elementos que seria a memória. Já o EBPF não, tem muito mais registradores, tem hash de memória, tem um monte de coisa, ou seja, vai ser muito mais difícil fazer um processador, fazer um desassembler para essa nova arquitetura do EBPF. Então, as ferramentas são mais raras ainda, o EBPF é poderosíssimo, então, é para usar para caramba, a gente tem aqui, é tão poderoso que, como eu falei, tem o EBPF Summit, eu botei em 2023, a Microsoft está colocando no Windows, o que vai ficar maravilhoso, o que você pode fazer mal é multi-arquitetura, você escreve um código, o EBPF vai funcionar em todos, porque o EBPF é o mesmo, ela vai dar suporte às mesmas instruções, tipo Java, assim, tipo o Malone Java, mas você não precisa da JVM, porque você está no QN e você não desabilita, no QN do Linux, entendeu? Então, é pior, digamos assim. Aí, você vai falar isso nos eventos de Linux, de Software Livres, o cara ficou louco, porque é uma benção o EBPF para ele, só que, é, tudo bem, não estou dizendo que não é para usar, só quem é da área de segurança vai precisar ficar muito ligado, E é isso, sobre o contexto da segurança, eu recomendo, quem estiver aí, já afim de estudar uma tecnologia nova, de estudar BPF, fazer ferramentas para BPF e coisas do tipo, porque é algo bastante legal. Tem mais coisas, um pouquinho mais detalhadas aí, mais longas, onde eu escrevi mais, nesses dois blog posts aí que eu fiz lá no, no site da, da firma, na homepage da firma, onde eu falo, inclusive os comandos ali para detectar, no CBPF você pode ver com SS, que é o substituto do NetStat, é isso? É, SS-0PB, você lista os filtros CBPF, BPF clássico, que estão rodando naquele momento no kernel Linux, e para o BPF você tem uma coisa chamada BPF Tool, que você instala com apt-get, essas coisas no Linux, e você dá BPF Tool, Prog List, ou Prog Show, ele mostra os programas BPF que já estão no Linux lá rodando. Só que, não é que vai ter nenhum, o seu Linux já vai estar vindo com um monte de BPF, de programas BPF que estão sendo utilizados. Então você vai ter que dali fazer uma triagem para falar, hum, esse aqui está meio estranho, esse aqui não, por aí vai. Ao dumpar também, uma coisa que eu fiz nesse blog post que está lá, foi listando com esses comandos, você consegue dumpar as instruções, pegar as instruções lá, os bytes. E você pode buscar pelos bytes que são as sequências mágicas do BPF do OR, para saber se está infectado ou não, por exemplo. Mesmo sem desassemblar tudo, só pelos bytes, daria para fazer. Bom, gente, e é isso, um grepe, eu fiz exatamente isso. Obrigado, espero que tenha dado algum insight novo, que tenha tido alguma novidade aqui para vocês. E valeu, valeu mesmo por receber, por me ouvir falar esse tempo todo aí, por não dormirem. Quem dormiu também, tudo bem. Bom dia. parabéns pela palestra, gostei muito. Minha pergunta é, esses binários, eles estão entrando por outros canais de ataque, eles entram, infectam por e-mail, por outros canais, como que eles estão entrando nos servidores em si? Você consegue dar uma explicada rápida aí nesse caso? Sim. Cada caso é um caso, e em alguns casos envolve os clientes, e aí envolve aplicações de clientes. Mas como os ataques estão rolando hoje, o cybercrime normalmente, bom, hoje isso já mudou para a Ransory também, mas ele tenta, em princípio, ele tenta fazer maior número de vítimas. Então, por exemplo, mandando e-mail, link para baixar coisa, tentando enganar o usuário ali com o e-mail. Mas esses grupos phishing, exato, mas esses grupos de APT, que a gente chama, esses grupos ligados ao governo, eles são basicamente equipes de pentest, atacando a sua empresa. Então são pessoas que trabalham ali de 9 às 18, buscando qualquer vulnerabilidade em qualquer sistema exposto na sua empresa. Tem um alvo específico. Por isso que muda o jeito de ataque. Dos que a gente olhou, a maioria foi algum web server exposto com alguma falha de programação, onde a pessoa conseguiu entrar e dali ou instalou a backdoor, se for o Linux, na própria máquina do web server, ou dali, uma vez na rede, fez o que a gente chama de movimentação lateral, que é olhar os outros rostos e ver quais são, qual está vulnerável, até encontrar um rosto de interesse em instalar a backdoor. Então a maioria foi vulnerabilidade por aplicação web. Eu gostei muito da sua talk, eu vi no site da Gambicon sobre BPF, eu fiquei espantado porque é um assunto que ninguém fala sobre, geralmente, é um assunto bem raro de comentarem. E você falou rapidamente sobre eBPF, e eu sei que o eBPF, por mais que ele, enfim, depois eu escrevi em Rust e compilar, sei lá, ele é imutável nos parâmetros da syscall. Então, se você está fazendo, sei lá, um read, você não consegue mutar o parâmetro. Mas o que me espantou é que eu assumi, pelo menos, que o eBPF clássico também era imutável. Só que aquele segundo more que você mostrou, que esconde o trace, então ele tem acesso a write dos parâmetros do syscall, para ele conseguir esconder o trace dele. O que você está chamando de write dos parâmetros? Não sei se eu peguei. O hook, assim, o eBPF, você coloca o hook, só que você não consegue editar os parâmetros daquele hook que você está lendo. Então, você faz um hook só no read, você não consegue mudar o parâmetro do read. Olha, nesse contexto aqui, ele fez o hook da setsoc opt, e ele recebe os parâmetros. Ele faz o que ele quiser, tem acesso de escrita sim, de boa. Mas esse é o eBPF clássico? Isso. Entendi. Ah, tá. O eBPF, pelo menos o eBPF normal, o novo, ele não permite fazer nada com os parâmetros. É que aí, esses aqui, esses rootkits, sumiu agora, mas esses rootkits de eBPF, eles não trabalham com o hook, antes. Eles hookam os calls utilizando o eBPF já. Entendi. Ah, entendi. Bacana, bem legal. Era assim, muito obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, fechou. Valeu. Valeu. Obrigado. E aí Legenda por Sônia Ruberti